E aí seus lindos! Então bora lá que eu vou ensinar pra vocês como pegar um novo chapter aqui bem legal além de outros rostinhos bem bonitos aqui pra vocês e uma nova forma de fazer uma face grátis tem bastante coisa pra eu mostrar hoje pra vocês. Então vamos começar, olha primeiramente eu vou vir aqui na parte dos personagens ou chapters, né, no meu caso tá em chapters e agora a gente vai tá filtrando nesses três tracinhos aqui vamos mudar o preço e vamos tá colocando ele pra 0 e 0, tá? Do jeitinho que eu fiz aqui depois você vai mudar aqui pra recentes criações e estará aplicando assim a gente consegue ver os personagens mais filtradinhos então olha, o personagem que eu vou tá mostrando pra vocês é esse daqui, sério gente olhem só que coisinha, mais linda! Esse cute ex-salote, gente eu achei muito legal esse personagem e é um novo personagem que você pode tá resgatando aqui, pessoal então pra tá pegando ele você pode clicar aqui nesse botão de free e aí você vai colocar na opção de get, esperar carregar e pronto, você já comprou e pra tá equipando é só você vir na parte de customização e você vai tá clicando na opção de head and body e aqui, ah não, na verdade você pode vir aqui na opção de chapters mesmo não precisa nem vir aqui, ó, você vem na opção de purchase e aí você vai tá equipando ele, clicando no personagem que no caso é esse daqui e olhem só como que ela ficou, gente, dentro do jogo eu achei muito legal, pessoal vai dar pra fazer bastante vídeo pra vocês com essa personagem lá no meu canal secundário inclusive eu já convido você a se inscrever lá porque a gente tem vídeo diariamente lá, pessoal então vamos agora para o próximo item então vamos agora na opção de heads agora a gente vai clicar nesses três tracinhos tá colocando aqui em price range, que é o valor e colocar 00 depois descer e colocar em criações recentes pra tá aplicando que aí vai ficar bem mais filtradinho tem bastante coisinhas pro Halloween mas eu vou destacar algumas que eu achei muito linda a primeira é essa, Animal Cutie Blush Face que é como se fosse um rostinho de happy face que é muito, sério, gente eu fico apaixonada por esse rostinho e tem outros também como esse que é o Sleepy Vampire que é muito bonitinho mas pra tá pegando eu preciso clicar na carinha clicar na opção do free e tá clicando em get espera carregar e pronto, gente sério, eu fico apaixonada por essa mas tem outras faces que também são muito legais pra você tá testando só que, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês uma face que tem aqui que você pode tá utilizando como uma forma de ficar sem cabeça grátis é essa daqui, chama Vaquita nome engraçado, né? mas enfim, é essa daqui e pronto, agora a gente só vai vir customizar vamos vir na parte de customização vamos vir na opção de head and body vamos tá clicando nela e ela já dá uma boa disfarçada deixa eu ver se com outro cabelo mais escuro dá pra coisar menos, olha assim já fica bem melhor, pessoal e o que você pode fazer é colocar alguns acessórios na face pra poder tá tampando ela, tá bom? então você pode colocar opa, assim não colocar um óculosinho acabar dando uma tampadinha enfim, você pode colocar algum acessório na face pra poder tá escondendo melhor temos também cabelo limited grátis o cabelo que eu vou mostrar pra vocês é esse cabelo de Maria Chiquinha roxo super lindo, pessoal olhem só que gracinha que ele fica no avatar ficou muito bonitinho o que a gente tem de informação dele é que provavelmente ele vai tá saindo nesse jogo daqui pessoal, chama Merge Anime bem divertido, por sinal eu fiquei jogando ele durante horas e a gente não tem tantas informações de como vai funcionar o jogo pra tá pegando esse cabelo a única coisa que a gente sabe é que vão ser o total de 400 cópias só que a gente ainda não tem muita informação de data, nem nada mas lógico, assim que eu tiver mais informações eu vou tá trazendo aqui pra vocês e um outro cabelo é esse daqui super lindo, pessoal tem a versão dele também preta com rosa que é essa versão daqui bem bonitinha também esse cabelo, pessoal a gente, tanto o que tem a boininha rosa quanto o que tem a boina preta a gente não tem informação de quando vai tá saindo a informação que a gente tem é que vão ser ao total de 500 cópias cada um e que provavelmente eles vão tá saindo nesse jogo daqui mas como eu disse a gente não tem data nem sabe como vai ser o jogo direito porque ele não tá disponível mas caso eu tenha mais alguma informação eu trago aqui pra vocês então se você realmente é um lindo dama linda e chegou até aqui no vídeo coloque aí nos comentários a palavra do varão que eu vou tá dando um likezinho em todo mundo comentar essa palavra quero ver se você chegou até o final, hein hashtag e me nota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo e aproveita e já deixa o seu like se inscreva no canal rumo aos 200 mil inscritos um super beijo até o próximo vídeo e tchau, tchau 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 tchau